Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os palhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo Só lá na vila é triste, o samba não assiste porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa sem velho e sem vida que nos faz bem Tendo o nome de princesa transformação vai Num feitiço decente que frente a gente Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, irmão, deste a parte, meus senhores Eu sou da vila Calu! 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 Tiro o verde desse sódio e me padeu Calu! Calu! Não me tente se você já me esqueceu Calu! 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 Tiro o verde desse sódio e me padeu Calu! 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 Esse olhar depois do que aconteceu Com franqueza só não tem coração Fazer tarde de ação Você tá mandando Deus Com franqueza só não tem coração Fazer tarde de ação Você tá mandando Deus